Gente, seguinte, presta atenção no que eu vou falar agora. Vocês sabiam que mais da metade da população brasileira está acima do peso e a obesidade pode triplicar o risco de morte por qualquer doença. Então, gente, vamos fazer exercício mesmo dentro de casa, vamos manter uma vida ativa, vamos cuidar da saúde, chama alguém da sua família que está sedentário, mostra esse vídeo, chama para praticar exercício físico com você. Então, vamos deixar a preguiça de lado, veste uma roupa confortável, calça o tênis e vamos treinar comigo. Gente, o treino hoje está muito tranquilo porque é um treino convite. Você vai convidar uma pessoa que está sedentária para fazer esse treino com você, seja um parente, um amigo, mas ainda assim é um treino que vai melhorar a sua aptidão cardiorrespiratória, vai botar o coração para funcionar e de quebra vai perder uma gorduria. Então, vamos embora. Hoje nós vamos fazer cinco exercícios, cada exercício com a duração de 30 segundos e descanso de 30 segundos, combinado? Vamos começar? O primeiro exercício é o polichinelo. 30 segundos, gente. Posição inicial. Bom dia. Vamos, vamos... Vamos lance. Vamos primeiro. Vamos 하면. Vamos, vamos. Vamos descansar 30 segundos, tá bom? Aguenta aí, respira Respira pelo nariz, solta pela boca Puxa o ar bem devagar, puxa muito o ar, enche o pulmão Agora a gente vai repetir o polichinelo, gente, mais 30 segundos, tá bom? Música E agora descansa mais 30 segundos 30 segundos é um intervalo muito bom de descanso Vamos lá, gente, pro segundo exercício Agachou, perna direita Agachou, perna esquerda Agachou, perna direita Agachou, perna esquerda A 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 Esse treino é bem bacana Pra quem tá começando a treinar É um treino que não exige muito de você Mas que ainda assim Bota o seu corpo pra trabalhar Vamos lá pra segunda série agora Do agachamento Agachou lateral Agachou lateral Agachou lateral Agachou lateral Agachou lateral Esperou mais 30 segundos Não para de uma vez Deixa o corpo movimentando Inspira profundamente Respira devagar Bora lá fazer o terceiro exercício Não esquece que são duas séries 30 segundos de exercício 30 segundos de descanso Agora a gente vai fazer a corrida no lugar Tentar levantar o joelho Por mais alto que vocês conseguiram Gente, não para o corpo de uma vez Não fica parado, não senta Dá uma mexidinha no corpo Respira pelo nariz, solta pela boca E ó gente, esse aqui é só o primeiro Vídeo de treino que vocês vão fazer, viu? Fazer a segunda série agora Mais 30 segundos, vambora I'll be right back to you Showing to you that I'm more good than I am fat I'll work it out, I'll work it out I'll be somewhere that you need me 30 segundos de descanso Olha só agora gente, a perna direita vai ficar paradinha, a gente vai dobrar a perna esquerda, subir, desceu, subiu, 30 segundos só, vamos descansar 30 segundos e a gente vai fazer com a perna esquerda 30 segundos e a gente vai fazer com a perna esquerda Vambora, perna esquerda parada, a gente vai agachar a perna direita, tenta manter a perna esquerda bem esticadinha Encostou, caiu, encostou, caiu, se tiver muito difícil faz curtinho, desce menos, tá bom? Continua aí gente, não desiste Vamos ser forte, vamos manter o nosso compromisso, tá bom? Continua aí gente, não desiste que a gente já vai para o último exercício Vamos manter o foco, vamos manter a força de vontade E 2020 está só começando Vamos iniciar 2020 cheio de saúde Agora o nosso quinto e último exercício é o avanço E a gente vai trocar as pernas, tá bom? São só 30 segundos gente Real love, now I see you And I'll make it through to find a life that we've always had I see it now, I feel it now Real love, now I see you Yeah, you know I do To make it through the times we had I see it now, I see it now Real love, now I break through to find a life that we've always had Primeira série, hein? Não esquece que tem outra 30 segundos de descanso E aí a gente começa a segunda série Do exercício final do nosso treino de hoje Então, foco galera, continua aí Por favor, não desistam Bora lá Mais 30 segundos de avanço Pra gente finalizar o nosso treino Perna direita à frente Perna esquerda à frente Perna direita à frente Bora Nossa, eu chuei demais esse treino Meu Deus do céu E é isso aí gente, esse foi o nosso treino de hoje Foi tranquilo, mas foi intenso o suficiente Pra tirar você da zona de conforto Não esquece que a vida só começa Quando você sair da zona de conforto Então, tente se superar todos os dias Todos os dias tem que fazer, tá bom? Obrigada Não se esquece de curtir esse canal De se inscrever E de deixar o seu comentário Sobre o próximo treino que você quer Combinado? Obrigada gente Até a próxima Se Deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí